Fala meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje quero compartilhar para vocês aqui os canteiros que eu estou fazendo para o novo plantio de tomate e quero compartilhar para vocês também sobre os canteiros que eu vou utilizar o maus e também quero trazer para vocês uma grande informação também, qual o benefício que o maus traga na plantação e quero compartilhar para vocês, como está aqui essa área de pimentão olha aí para vocês verem, está vendo? Ela já está aí com maus e também eu vou fazer o plantio de tomate com maus e quero falar para vocês quais os benefícios que o maus traga, valeu? Bem pessoal, falando sobre o benefício que o maus traga na plantação quero citar aí algumas dicas e também vou deixar abaixo desse vídeo aí tudo falando, explicadinho para você aí qual a função mas eu vou falar aqui um pouco, resumido um pouco para vocês entenderem melhor, entendeu? Em primeiro lugar pessoal, vai ficar aí a economia de água porque o maus vai trazer esse benefício de economizar mais água e também vai segurar o solo úmido e também evitar a evaporação da água porque o maus está trazendo esse benefício Outro benefício também importante que o maus traga é sobre as raízes, vai trazer as raízes da planta mais agressiva mais com bom enraizamento porque sempre o solo vai estar ali mantendo úmido isso aí é um grande benefício também para as raízes da plantação que são a vida da planta e a raiz Outro grande benefício também é sobre o mato para você estar aí capinando e também batendo herbicida isso aí você já vai ter esse grande economia aí nessa mão de obra, porque você já vai evitar de estar capinando ou estar aí batendo herbicida isso aí já traga um grande benefício Outro benefício também que ele traga é sobre também aí os frutos não ter contato direto com o solo porque o maus está aí trazendo essa vantagem também Outra vantagem também que o maus traga é sobre a temperatura do solo sempre vai manter controlada que o maus vai trazer esse benefício Outros benefícios também que o maus traga é sobre as bactérias de folha porque as folhas também sempre vai manter mais distante do solo porque não vai ter contato com o solo coloquei aqui nessa parte aqui do pimentão como está aqui para vocês verem e aí eu resolvi também colocar no tomate como minhas áreas de tomate são pequenas o pimentão também são 5 mil pé e aí eu resolvi trabalhar essa área toda com maus principalmente também agora para frente aqui para mim o sol são muito quentes e aí esse solo também necessita de bastante água vou logo trabalhar com maus também automática é para mim estar aí tendo uma grande economia de água e também de energia porque eu trabalho com a bomba submersa ela enche um reservatório e desse reservatório eu rico para aqui para a roça então a gente já vai tendo essa grande economia e quando chegar no final da colheita e a gente for somar isso tudo de herbicida ou de estar aí capinando com mão de obra devido hoje que está difícil hoje trabalhador também então a gente já vai ganhando essa benefício aí e já vai tendo mais economia no final das contas está uma grande economia aí eu opinei então pelo maus e aí eu fiz o cálculo sai muito mais barato eu utilizar o maus então fica a dica para vocês e eu vou virar a câmera aqui vou mostrar aqui para vocês como está ficando o canteiro do tomate e outra coisa também que eu queria dizer para vocês se você quiser saber qual foi o adubo que eu fiz de fundação para mim fazer os canteiros deixe embaixo sua pergunta que eu estou pronto para responder a cada um de vocês porque tudo que eu utilizar o maus não vai ter aquele adubo de cobertura que é aquele adubo que a gente joga após oito dias de plantio as mudas aí você vem fazendo aquele adubo granulado e aí você vem fazendo aquela cobertura jogar na terra e aí não vai ter por causa do devido maus então a gente já tem que fazer uma adubação de fundação bem equilibrada no início e antes de colocar o maus como está aqui para vocês ver vou mostrar aqui para vocês ver o canteiro e aí depois com oito dias de plantio a gente já vai entrar com o adubo da fértil irrigação mas aí eu estou aí compartilhando para todos vocês e falando também as porcentagens dos adubos do nitrogênio, de fósforo, de potássio e tudo mais, valeu? então vou virar a câmera aqui vou mostrar para vocês ver aí como está ficando top de linha aí os canteiros bem pessoal como está aqui para vocês ver os canteiros outra coisa também que eu queria dizer para vocês depois eu quero compartilhar para vocês quando eu for puxar o macho instalar o macho aqui no canteiro aí eu vou compartilhar para vocês falando a largura que eu deixei os canteiros como tem até vídeo no canal falando aqui do pimentão também e também quero compartilhar para vocês qual foi a largura do macho que eu comprei e está aí para vocês ver e também quero compartilhar para vocês a gente plantando e tudo mais é por isso que eu digo se você não é inscrito só se inscrever aí no canal para estar aí me seguindo e também ativar o sininho da notificação que é para você estar aí vendo o meu dia a dia e quem sabe pode ter um vídeo aí que eu posso ajudar você valeu como também vai ter aqui sobre controle da traça é mosca minadora é mosca branca isso tudo eu vou estar aí compartilhando para vocês os produtos falando passo a passo valeu então está aí para vocês ver aí depois eu vou vou voltar aí com outro vídeo falando para vocês também puxando aí o mouse e tudo mais e tudo mais